Começou 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 Só colocar aqui Vamos ver Começou não? É atraso? Onde que tá? Transmitindo já A gente já vê que lá Tá bonito Marcelo Não, Marcelo Tá ouvindo Como é que... Ué, aqui não tá não Marcelo Começou mesmo? Começou Ah, mas... Aqui não parece Demora um pouquinho Porque eu preciso ver os irmãos que estão assistindo Que entrou na live Senão... Aê! Agora eu tô vendo o meu aqui Rapaz, é... Aleluia! Ah, tem um delay Tem um atraso Acho que vai piorar Aleluia! Aleluia! Vamos ver o que tá aqui Vamos ver o que tá aqui Tá bem, amor? Vocês estão entrando na live aí Ficar com vontade Pra gente adorar o Senhor mais esse caminho continuando cada uma de suas casas no meio do coronavírus mas mesmo assim vamos adorar o Senhor será digno por as grandes coisas que Ele tem feito na minha vida e na sua vida então por motivo de obediência nós estamos obedecendo as leis que foram constituídas sobre nós e vamos orar para acabar logo para a gente poder estar juntos adorando a Deus aqui na igreja buscando o Senhor, amém? então onde você estiver feche seus olhos e fale com o Senhor Senhor Jesus nós te adoramos, Pai nós agradecemos o teu santo nome, Deus pois sem o Senhor nossas vidas, Pai nós estaremos perdidos ó Senhor precisamos que o Senhor venha estar nos conduzindo, Senhor esse Covid-19, ó Pai onde cada um está em sua cara, Deus que o Senhor vem estar colocando a mão no Brasil e no mundo, ó Deus que essa doença vai embora, Senhor o mais rápido possível, Senhor Pai, eu sei que é pelo seu santo nome nós somos sarados, ó Deus Senhor Senhor, salve essa nação, ó Pai coloca-se a mão sobre essa nação, ó Deus sobre o mundo, ó Deus que isso possa embora seja o mais rápido possível, ó Pai nós sabemos que o seu nome tem que ser incandescido, ó Deus pois o Senhor foi o único, ó Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou que foi até os céus, ó Pai o Senhor diz que foi preparar morada para aqueles que são seus, ó Deus nós estamos esperando, Senhor estamos esperando a sua volta, ó Pai estamos esperando o Senhor vir nos buscar para te adorar face a face, Senhor ó Pai por enquanto vem estar recebendo a nossa adoração Senhor, os nossos lares, ó Pai que o Senhor esteja entrando em cada casa, Senhor em cada lugar, ó Deus dominando este lugar, ó Pai que o Espírito Santo possa estar, Senhor com essa pessoa, onde ela estiver, Deus ó Senhor, vem estar falando em nossos corações, ó Pai nós precisamos, Senhor, da sua palavra, da sua mensagem precisamos que o Espírito Santo nem estamos conduzindo mas essa é a voz, a voz do consolador em nossas vidas, ó Deus receba, Senhor, toda adoração todo o amor, ó Pai pois o Senhor é majestade, ó Deus o Senhor é santo, o Senhor é puro só o Senhor merece honra, ó Deus não há outro nome, ó Pai que nos leve até Deus, ó Pai a não ser o nome de Jesus esse nome é poderoso santo, 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 santo santo, 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 é santo, Deus aleluia 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 que você estiver aleluia 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 Ao Deus do teu amor O meu amor Que as pazes te vão Minha vida Que as pazes de Jesus Que o meu Deus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu navegarei Eu navegarei O oceano do Espírito O oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito 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 Nós todos desarmamos em sua presença, nós queremos, ó Pai, te enorar, que eu sou forte, queremos, ó Pai, planificar o que é santo, ó Deus, vamos instaurar, ó Pai. Nos protegendo e nos ligando de todo mal, ó Deus, pois Tu és santo, Tu és santo, Espírito, 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 que desce com o fogo, vem com o impetecorte. E enche-me de novo, Espírito, 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 que desce com o fogo, vem com o impetecorte. E enche-me de novo. É santo, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. É santo, Pai. 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 Pai. É santo, Pai. É santo, Pai. É santo, Pai. 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 Em nossos corações, Jesus, nós temos esse fogo dentro de nós, Pai. É a casa, a porta, a luz, a luz, que em nossas vidas, ao Pai, com seu poder, a luz. Que possamos receber esse lindo santo e que seja a sua presença. E torre esse lindo. Ouvir o meu Senhor Batei na porta e o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor Batei na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar E gastarei a vida a seus pés E eu não vou parar E gastarei a vida a seus pés Eu tenho fogo Eu tenho fogo Eu tenho fogo Cerrado em meu peito Que não me traz canso Eu não tenho descanso Eu tenho como serrado, eu tenho Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Então deixa Deixa queimar, deixa queimar 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 Amém. 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 Muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Amém. Amém. Muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Somos a tua igreja nessa terra, Senhor Que não deixamos de te adorar em qualquer situação Se tem, fora de tempo, Senhor Seja exaltado, seja adorado, seja entronizada Neste lugar, em cada lugar, vamos estar a tua igreja Te adorando agora, Senhor Visita, Senhor, nesta casa, visita este lar Visita esta família, Lamanachuliana Oh, Espírito Santo de Deus, vem fortalecer Vem colocar de pé o caído Vem colocar de pé, sustenta com a destra das suas mãos, Senhor Com a tua presença agora, Pai Tira todo o mesmo, Senhor Tira todo o mesmo agora, Pai Tua carece a tua igreja na terra, Pai Seja exaltado, seja exaltado, adorado em cada nações Abençoa, Senhor, sá, nesta terra Puros corações, Pai, agora, Senhor Pura, Senhor Em nome de Jesus, visita cada família Olha a imagem de Deus, a gente Seja adorado agora, Pai O Seu bastão e o vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Enquanto se sinta-se com os braços do Senhor Em Teus braços eu descanso Descansa, Senhor, que é meu Deus Em Teus braços eu descanso 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 O Seu bastão e o vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em Teus braços eu descanso Descanso em Teus braços eu descanso Descanso em Teus braços eu descanso Descanso em Teus braços eu descanso Caio em Teus braços eu descanso Caio em Teus braços eu descanso Caio em Teus braços eu descanso Dove em Teus braços eu descanso Caio em Teus braços eu descanso Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Fala pra Deus Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso, Pai Em teus braços é meu descanso, Pai Se você está passando pelo vale agora Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso, Pai Em teus braços é meu descanso, Pai É meu descanso, Pai É meu descanso, Pai Seja visitado pela presença de Deus agora Receba a cura, receba poder para vencer qualquer situação Em teus braços é meu descanso, Pai Você não vai permanecer nesse vale não Em teus braços é meu descanso, Pai Em teus braços é meu descanso, Pai Em teus braços é meu descanso, Pai Eu sou uma casa, tua morada, eu sou teu lado Muitas coisas, Jesus, tudo que precisa ser montado Muitas coisas, olha, eu sou de lugar Todo pensamento chegou, tiro todo pensamento e ferrado agora Hoje eu sou um teu tempo, eu preciso ser montado Nem pernavando, nem estraudando a igreja Vem, 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 vem Onde tiver a ser de Deus, de Deus, de Deus Vem, 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 vem Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito Santo De Deus, de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou uma casa, tua morada, eu sou teu lado Muitas coisas, Jesus, eu sou tua casa, tua morada Trata, eu sou teu lado Muitas coisas, dirugada O Senhor tem mudado Tem transformado O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Seu amor é completo, ó Pai O Seu amor é desleta O Seu amor é completo O Seu amor é completo Ele estará minhas almas Ele estará minhas almas O Seu amor é completo O Seu amor é completo Ele estará minhas almas Ele estará minhas almas Obrigado, Jesus Jesus, esta nação Ele estará nos corações Graças a Deus, Senhor Jesus O Senhor tem que ser nossos filhos, ó Pai O Senhor tem mudado O Senhor tem mudado O Senhor de todos, ó Deus O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Por isso te adoramos Por isso te adoramos a Deus Dizemos que o Senhor é santo O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor é santo O Senhor é santo Não há outro, ó Deus Não há outro igual a Ti, ó Pai O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor nessa terra Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu gostaria que nós como igreja agora nos juntássemos, nos uníssemos em oração para que o Senhor venha nos ajudar e curva a sua fonte agora fale com Deus Pai amado em nome de Jesus meu Deus, nós pedimos socorro para as nossas vidas para a vida meu Pai dos nossos conhecidos nossos amigos nossos inimigos a tua bênção sobre todos eles Senhor, livra de todo mal a tua palavra Senhor, nos diz ó Deus, que mil cairão a tua direita, dez mil a tua esquerda, mas tu não serás atingido amém meu Deus, que essa fraga, Senhor que foi lançada meu Pai, sobre esse povo que ela passe Senhor, de nós que não nos atinja Senhor Pai, coloca a tua proteção sobre crianças meu Pai sobre os bebezinhos ó Deus coloca a tua proteção meu Pai sobre os nossos jovens adolescentes adultos principalmente meu Pai sobre os nossos idosos ó Deus guarda eles desse mundo coloca a tua proteção meu Pai sobre a vida deles em nome de Jesus ó Deus para agora do teu santo e bendito nome Senhor pedimos meu Pai que o Senhor venha perdoar Senhor todas as blasfêmias ó Deus tudo aquilo que foi dito ó Pai é contra o teu nome Senhor contra a tua palavra Senhor a humanidade tem se tornado má meu Pai mas isso já foi profetizado né que chegariam os tempos em que as pessoas se tornariam assim desinteressadas ó Deus então em nome de Jesus ó Deus perdoa Senhor porque muitos não sabem o que fazem Senhor livra-nos ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém glória a Deus amém eu tenho que falar uma palavra para vocês a respeito de da graça de Deus a respeito daquilo que nos sustenta daquilo que nos alimenta né como nós fazemos para obter graça né e ultrapassar os bloqueios muitas vezes nos pegamos perguntando se somos capazes de realizar ações para alcançar nossos objetivos e logo em seguida somos repreendidos por nós mesmos é quantas vezes nós começamos a fazer planos né planejar algo grande para as nossas vidas e logo logo vem o nosso subconsciente e nos bloqueia e e tira né a nossa o nosso ânimo a nossa alegria nos causando insegurança por que que essas coisas acontecem é a nossa própria mente ela é capaz de nos restringir de realizarmos grandes ações que muitas vezes estão dentro do nosso alcance mas que se tornam impossíveis devido a nossa própria insegurança então veja bem é é coisas que são coiqueias coisas que que nós fazemos saber sabemos fazer tudo certinho mas muitas vezes dá aquele bloqueio e começa a tremedeira começa o suor e começa é algo nos impedir é a nossa própria mente que está nos bloqueando veja bem como que a igreja primitiva ela resolvia as suas questões a igreja primitiva era uma igreja que ela era capacitada para anunciar o evangelho ela era capacitada para alcançar aquela geração e mesmo assim ela enfrentava muitos bloqueios de fora é havia perseguição os soldados romanos não davam trégua havia muita perseguição e a igreja passava por maus momentos então a igreja ela começou como se algo do seu interior começasse a bloqueá-la mas então houve uma reação houve uma reação da igreja e o Espírito Santo colaborou com a igreja para que a igreja pudesse ressuscitar novamente né e tirar da sua mente né dos seus pensamentos nesse bloqueio tá lá em Atos capítulo 2 versículo 47 que diz assim louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar então veja bem como que a igreja reagiu a igreja começou a louvar a Deus a igreja começou a buscar aquele que poderia ser o seu socorro e começou a adorar a Deus começou a louvar a Deus e aquilo a igreja foi caindo na graça do povo as pessoas começaram a ouvir a igreja com outros olhos quando nós adoramos quando nós louvamos ao Senhor a igreja começa a ser vista com outros olhos e todos os dias por causa dessa simpatia por causa dessa graça pessoas eram acrescentadas à igreja veja bem não somos nós que acrescentamos ninguém à igreja quem acrescenta pessoas à igreja é o Espírito Santo quem traz pessoas na igreja é o Espírito Santo a nossa obrigação é louvar o Senhor evangelizar mas quem traz quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo a graça de Deus é algo que vem para nos alimentar contra as adversidades a graça que nós temos que vem de Deus ela é algo que vem para nos encher para preencher aquilo que falta dentro de nós muitas vezes nós temos a capacidade física e física capacidade mental mas muitas vezes nossos bloqueios traumas fazem com que a gente fique paralisado mas a graça do Senhor paralisa e a graça necessita a fazermos a obra do Senhor oposições da nossa vida tudo isso vem para nos impedir a graça do Senhor vem para nos libertar de tudo isso a graça só vem a ser obtida você estar seguro apenas após as suas oposições internas terem sido vencidas e compreendidas a graça de Deus ela se manifesta quando nós nos liberamos para Deus quando nós nos libertamos para Deus e nos entregamos totalmente então nós devemos tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos impede devemos arrancar das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de ultrapassarmos os limites da nossa força da nossa intelectualidade mas o que são as oposições internas também conhecido como bloqueios mentais são traumas experiências ruins e críticas desnecessárias que trabalham contra a evolução da pessoa como indivíduo então esses bloqueios são bloqueios mentais quem aqui nunca foi repreendido no passado na infância quando fez alguma coisa errada e lá vinha o pai ou a mãe ou alguém sem saber o que estava fazendo e disse olha você não vai ser nada na vida você é burro você é nada você é incapaz e isso muitas vezes grava no nosso subconsciente e nós temos que nos libertar disso porque Deus ele nos escolheu ele nos chamou e nos capacitou para sermos liberados de tudo isso em nome de Jesus é três pontos essenciais que precisam ser tratados quando o assunto é sobre bloqueios internos o primeiro ponto é auto aceitação é como você se enxerga e como se compreende como pessoa em sua consciência suas qualidades limitações conhecimento e sensações sendo isso positivo ou negativo então a auto aceitação como você realmente se enxerga da maneira como as pessoas do passado falou que você é ou você é muito além de tudo isso como está sendo a sua auto aceitação nós temos que nos aceitar como somos porque Deus ele nos aceita como nós somos ele nos chama como nós somos ele nos chama de fracos e oprimidos e diz assim vinde a mim então Deus ele tem uma certa preferência por pessoas que tem bloqueios mentais pessoas que foram atingidas no seu subconsciente no seu coração nas suas emoções então Deus convida você para fazer parte do exército dele Deus convida você para que através de você e pessoas como você ele possa conquistar várias nações para o seu reino o bloqueio na auto aceitação vem quando você não aceita os seus problemas os seus defeitos e isso acaba refletindo em suas atitudes então o bloqueio da auto aceitação é quando você não se aceita olhe para você mesmo digamos que nós somos capazes de muitas coisas mas nós temos que entender também que nem tudo nós podemos e quando você aceita você como você é então você você passa a exigir menos de você e começa a confiar mais em Deus que vai te abençoar e a graça dele vai te capacitar e acrescentar aquilo que está faltando nas suas vidas amém amém podendo te tornar em alguém complexado e inseguro que não se vê apto para encarar novos desafios por mais que você seja capaz então veja bem esse bloqueio da auto aceitação faz com que você fique complexado e você se torna tímido você não consegue se relacionar com as outras pessoas você não consegue se relacionar eficazmente com a namorada com o namorado com o patrão você tem medo do patrão comece a tirar esses bloqueios da sua mente porque Deus ele nos dá da sua graça e a graça dele vem para nos capacitar quando Deus nos dá da graça dele quando nós nos aceitamos como somos deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas então as pessoas vão olhar e vão nos aceitar e nos respeitar como nós somos e o poder de Deus vai fazer a diferença na sua vida em nome de Jesus são pensamentos tóxicos que aumentam os sentimentos ruins como inveja amargor falta de compreensão entre outros sendo os maiores responsáveis por desentendimentos em diversas áreas da vida seja no trabalho escola igreja família e na rua então veja bem pensamentos tóxicos que alimentam sentimentos ruins a pessoa complexada ela começa a ter pensamentos tóxicos como inveja amargor a pessoa se afasta das pessoas porque se torna uma pessoa amargurada enfim se liberte disso e como que você se liberta disso confia no Senhor louve ao Senhor conheça-se a si mesmo não para que você seja perfeito mas que você veja a sua imperfeição e jogue no Senhor a sua imperfeição que Ele vai te aperfeiçoar em nome de Jesus é se prepare para o melhor a palavra que está sobre você é que determina aonde você vai chegar então veja bem se prepare se prepare para o melhor a palavra que é lançada sobre nós por uma autoridade é o que determina onde nós vamos chegar se no passado alguém parente o pai ou a mãe jogou uma palavra pesada em você dizendo que você não é nada dizendo que você não se tornaria nada que você não prestava que você era inútil a palavra do Senhor diz que você é valioso que você é um guibor do Senhor o que é um guibor algumas traduções dizem que colocam um guibor dizendo assim diga o fraco eu sou forte mas a versão completa dessa tradução diz assim diga o fraco eu sou o guibor guibor é um guerreiro altamente treinado e capacitado para lutar e vencer todas as batalhas então diga eu sou um guibor eu sou um guerreiro altamente treinado capacitado para lutar e vencer todas as batalhas é o que a palavra de Deus diz de você e você vai chegar longe porque você é capacitado a sua determinação interior é que aponta e te leva até o seu destino então veja bem é aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você que vai levar você bem longe a sua crença que você tem sobre você mesmo vai te levar até onde Deus quer que você chegue e aonde Deus quer que você chegue Deus quer que você seja vitorioso Deus quer que você seja vencedor Deus quer que você seja pleno que você tenha uma vida abençoada né Deus quer que você seja completo na presença dele então ele vai te capacitar para isso em nome de Jesus Amém Reprograme as suas atitudes né comece a a prestar atenção nas suas atitudes digamos que você pretende pedir emprego pedir aumento para o seu patrão e você ensaia 15 dias 15 dias para chegar lá no patrão e dizer olha eu preciso de aumento não se prepare em um ou dois dias né prepare argumentos olha eu quero aumento porque eu tenho trabalhado bem eu tenho suprido né essa empresa eu tenho dado o meu melhor então prepare argumentos para você convencer o seu patrão e confia em Deus que ele vai fazer o restante agora fica enrolando fica com medo de chegar no patrão e receber um não não você já tem né se você ficar parado você já tem o não então encare a verdade mude as suas atitudes vai lá no patrão e fala olha eu preciso de aumento isso, isso, isso e mostre né o quanto você tem sido importante para aquela empresa amém ah eu preciso arrumar uma namorada ou arrumar uma namorada isso é problema é complicado mas se enche vejam o quanto você é belo vejam o quanto você é bonito vejam o quanto você é inteligente e pensa assim poxa vida essa pessoa me merece e vai em frente coloca nas mãos de Deus e fala Senhor eu estou indo coloca as tuas mãos e Deus vai te abençoar e seja qualquer outro tipo de relacionamento que você tiver com patrão com namorada é vai falar em público tem pessoas que tem medo de falar em público eu era totalmente tímido ainda sou tímido mas hoje eu falo em público tranquilo porque superei essa fase Deus me abençoa grandemente amém eu quero encerrar né essa live convidando você para domingo que vem possivelmente nós estaremos ainda né no live é pedindo para você participar conosco convidar seus amigos todo domingo às 19 horas eu acredito que mesmo depois que acabar a pandemia nós vamos continuar com as lives nós vamos transmitir os cultos ao vivo porque eu creio que tem sido uma forma boa de levarmos a palavra de Deus para as pessoas então convide para domingo que vem já às 19 horas nós estaremos aqui transmitindo mais uma live e eu queria orar por você antes de encerrar e abençoar sua vida em nome de Jesus feche seus olhos escure sua fonte pai em nome de Jesus pelo poder que está constituído em nós Senhor como ministros da tua palavra Deus meu Deus eu coloco a tua bênção meu pai eu abençoo esta vida que está me ouvindo agora ao vivo Senhor e também aqueles que assistirão este vídeo depois meu pai que teu Espírito Santo Senhor possa tocar no coração na mente Senhor limpar ó Deus todo o pensamento negativo todo o pensamento de derrota todo o pensamento de fracasso Senhor e que essa pessoa meu pai possa se superar ó Deus em tudo aquilo que ela for fazer meu pai que ela seja plenamente abençoada ó Deus não somente para si mesmo mas que ela possa ser abençoada para abençoar outras pessoas também ó Deus em nome de Jesus capacito ó Deus aumenta meu pai a nossa fé aumenta Senhor o nosso vigor espiritual e abençoe a tua igreja Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus bom terminamos aqui pessoal que Deus abençoe tá que Deus seja grande na sua vida e que essa semana seja a melhor semana da sua vida em nome de Jesus Deus está no comando seja forte e corajoso que ele vai te abençoar em nome de Jesus até mais fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém right there amém